Agachamento no smith, você está fazendo errado. Salve galera, Laércio Refundini, para te falar sobre treino de perna e hoje a gente vai falar de agachamento no smith. Antes de qualquer coisa, eu já quero te dizer que eu, Laércio, particularmente não gosto dessa máquina, tudo bem? Então se você puder evitar usar ela, evite. Sempre dê preferência ao agachamento livre, uma barra que ela não é guiada, tudo bem? Mas se você gosta de usar, já está acostumado, que seja, eu estou aqui para te ajudar assim mesmo. E aí, basicamente, a gente vai falar uma coisa. Quando você for fazer o agachamento aqui no smith, a ideia é que você faça ele o mais próximo, mais paralelo possível ao agachamento livre. Então, eu estou falando de você entrar nessa máquina, você vai destravar e eu não quero que você coloque a perna lá na frente e agache assim, como se fosse uma cadeira. Laércio, mas assim é melhor para o meu joelho. Ah, Laércio, mas assim é melhor para a minha lombar. O que acontece é o seguinte. Primeiro, não vai ser legal para caramba para o seu joelho. E segundo, você vai retificar a sua lombar. Isso é a pior coisa, não só a pior, mas é uma das piores coisas que você pode fazer com ela. Não faça isso. Então, quando você for agachar nele, primeira dica, já coloca o pé debaixo da barra, destrava ele e agacha aqui, como se você estivesse agachando num livre. Beleza? Esse é um ponto. Até aí, tranquilo. Eu não vim aqui nem para falar sobre isso. Eu vim para falar sobre outra dica. Mas antes de eu falar dessa outra dica, se o que eu já falei aqui já valeu para você, já deixa o like aí e se inscreva no canal, né? Se você ainda não é inscrito, não faz parte dessa família. Mas agora vamos falar da outra dica. Muitos Smiths, eles vêm com a barra, que é o guia, angulada. Então, essa barra não está reta. Ela está com uma leve inclinação. E essa inclinação vai fazer toda a diferença no seu agachamento. Então, olha só. Eu vou te colocar na câmera exatamente de lado, para você ver a angulação dessa barra. Chega aí. Olha só. Essa aqui é exatamente a barra que serve de eixo para essa barra que você usa para agachar, ou seja, o aparelho rodar. Você consegue reparar que ela está inclinada? Essa inclinação faz toda a diferença. Então, quando você for fazer o agachamento aqui, a ideia é que você coloque o seu quadril, presta atenção, o seu quadril para onde essa barra está descendo. Por que, Laércio, você precisa fazer isso? Simplesmente porque, olha só. Se eu subir aqui a barra e eu for agachar, observe a minha coluna. Olha o que acontece com ela. E você vai perceber que é exatamente a mesma inclinação da barra. Percebeu? Claro, uma inclinação muito maior da minha coluna do que da barra, mas é a mesma inclinação. Então, quando você agacha e você está com o quadril para lá, você está jogando a carga exatamente no seu quadril. Olha como fica estranho quando eu faço ao contrário. Porque aí a barra vai para um lado e a minha coluna vai para o outro. Percebe? Eu estou fazendo um exercício completamente sem carga e eu já sinto um desconforto, assim, gigante. Então, toma cuidado. Porque alguns aparelhos, como esse, estão voltados para o espelho. E aí a galera, para fazer de frente para o espelho, acaba fazendo ele errado. E aí, eu já quero te chamar super atenção para isso, porque a sua saúde está em jogo. É melhor você fazer voltado as costas para o espelho, da forma correta, do que ao contrário e acabar se machucando. E ó, nesse vídeo eu vim para te trazer uma dica. Acabei de dando duas. Imagina uma aula que vai ter só sobre treino de perna. Vou rolar várias dicas, vários macetes, vários toques. Você tem que participar, né? Aqui embaixo na descrição você encontra o link. É só fazer um cadastro rápido e, meu, de graça, você assistir aí na sua casa. Fala a verdade. Imperdível, né? Então, já clica aqui embaixo, já se cadastra e chega mais essa aula que vai ser foda. Estou aqui na Academia Abfit. Então, não podia deixar de agradecer o Diegão por liberar o espaço aí. Você precisa conhecer que a unidade aqui é top demais. Deixa o like no vídeo, não vacila. Se inscreva no canal. E aqui embaixo também tem meu Insta. Vai ser um prazer te receber lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho